Mãe, fale então pra mim Tudo que eu não fiz Pra te fazer feliz E eu sei tudo que eu vivi E o que eu tive que ouvir Não sei como eu não morri Na solitária a gente não vê crescer Dormir no óleo e no sonho é que ia bater E o céu sobreviver Tudo que eu respiro pra não se doar Não sei se eu tenho o suficiente pra cantar Vou ter que me virar como sempre Vou ter que superar como sempre Às vezes eu me sinto só Sei que não sou só eu Vou ter que me virar Sempre que eu puder falar Eu não vou me calar Sentir isso só se me matar E talvez seja mesmo assim Essa parte de mim Me abençoa e me desgraça Às vezes não sei mais porque eu tô aqui Porque no lado eu sonhei que ia cair Mas eu sobrevivi Quando eu espero eu não se doar Não sei se eu tenho o suficiente pra cantar Mas eu quero mais como sempre Vou ter que me virar como sempre Vou ter que superar como sempre Às vezes eu me sinto só Sei que não sou só eu Vou ter que me virar como sempre Vou ter que me virar como sempre Às vezes eu me sinto só Mas é problema meu Vou ter que me virar como sempre Vou ter que superar como sempre Às vezes eu me sinto só Sei que não sou só eu Vou ter que superar como sempre Vou ter que superar como sempre Às vezes eu me sinto só Mas é problema meu Vou ter que me virar Vou ter que superar como sempre